Realmente, imprimir uma rotina diária na vida dos nossos filhos é importante? Por quê? Sim, é importante pela organização, a importância da organização. Essa rotina, ela deve ser trabalhada desde quando as crianças começam a ter noção mesmo do que ela tem que fazer, das pequenas coisas. Desde ajudar algumas coisas em casa, coisas pequenas dela, e na escola já começar a seguir um ritmo também. Por quê? Desta forma, trabalhando desde elas pequenininhas mesmo, a gente vai criar um hábito de estudo nas crianças e nos adolescentes futuramente. Então, esta rotina, ela realmente é muito importante. As crianças pequenas que ainda não estão na escola, os bebês, não tão bebezinhos, mas crianças de um, dois anos, porque nem sempre as crianças, a maioria acaba aí, e os pais acabam tendo que deixar as crianças na escola muito pequenas. Mas as crianças que ainda não estão na escola, tem dois anos, três anos, elas também podem ter uma rotina ou ainda é muito cedo? Não, deve ter. Desde bebezinho, a rotina já é importante na vida desde quando nasce praticamente. É o dormir, é a amamentação, é o banho. Então, quanto mais essa rotina foi inserida na vida dela mais cedo, uma tranquilidade maior os pais vão ter. Então, essa rotina, ela é importante desde o bebezinho mesmo, o recém-nascido. Fica mais tranquilo para os pais. É verdade. Quando você tem uma rotina, uma organização, parece que flui melhor. Então, eles conseguem lidar melhor com as situações que vêm, que acaba que uma hora ou outra... Você tem um imprevisto para interferir na rotina. Exatamente, exatamente. Mas podendo voltar, essa rotina é sempre importante, vai ser sempre importante na vida da criança. O que que você já citou rapidamente algumas palavras, mas o que que a rotina desperta e desenvolve na vida da criança? Eu acho que ela facilita os resultados que ela deseja alcançar. Então, os objetivos, uma boa nota. Por exemplo, vamos colocar para a questão da escola mesmo, das provas, do estudar para uma prova, né? Que hoje é uma grande responsabilidade das crianças. Eu acho que talvez até a maior responsabilidade é a questão do estudo. Então, se ela começa desde novinha já a ter aquele compromisso do horário do dever, de olhar se está tudo ali para ela, tudo à mão, tudo mais fácil, um ambiente propício, isso tudo vai facilitar para que o desempenho dela seja melhor. A questão da atenção mesmo, desde dentro de uma escola, né? Da atenção de prestar atenção nas aulas, chegar em casa, revisar, ver o que que tem para fazer para o outro dia. Isso é uma organização, isso é uma rotina que ela vai criando. São hábitos. E isso não vai ser de um dia para o outro. Os hábitos, eles vão, cada dia, ele vai fortalecendo realmente para que o desempenho do aluno, da criança, seja melhor. Então, os resultados vão sendo alcançados com essa rotina. Verdade. Bom, como a família decide essa rotina? De acordo com as atividades dos pais também? Porque muitas vezes os pais têm alguns compromissos, e aí tem que conciliar tudo para conseguir, bom, qual é o melhor horário para estudar? Qual é o melhor horário para lanchar, para brincar? Tudo isso tem que ser feito ali com muito cuidado, né? Para que aproveite o melhor horário para a criança estudar e se aproveite melhor o tempo também para fazer as outras atividades, né? Sim, eu acho que os pais, eles estão envolvidos o tempo todo nessa rotina, realmente. Eu acho que isso é extremamente importante. Não tem como a criança decidir o horário totalmente sozinha. Ela sabe das atividades, ela sabe dos deveres, mas os pais vão auxiliar ela a organizar isso. Eu tenho assim, até costumo dar uma dica, né? A questão do horáriozinho, aquele horário antigo já que existia, mas que ele, até hoje, ele é muito usado para ela ter uma noção até de tempo também. Saber aproveitar melhor o tempo, porque tem o tempo do descanso, do lazer, e tem o tempo da responsabilidade. Uma dica que eu sempre dou para os pais no consultório, né? Eu estou acompanhando uma criança e, de repente, qual o melhor horário, que horas que eu vou colocar para estudar? Então, é o que eu falo. Principalmente porque os filhos, hoje em dia, o que acontece? Eles querem muito ficar nos jogos, né? O celular. Então, assim, se colocar isso antes da atividade, acaba dispersando um pouco. Então, é uma coisa que eu sempre coloco, algo priorizando, é, primeiro, coloque o seu filho para estudar, para ter aquele momento mesmo de compromisso, né? Com os deveres, com as atividades. E após o término disso, pode brincar, vai para a rua, vai jogar, vai fazer alguma coisa que é do interesse maior dele. Porque, geralmente, o estudo, eles sabem que é muito necessário, que é importante, que é necessário. Mas é claro que o lazer, para eles, é sempre em primeiro lugar. Então, os pais, eu acho que é o papel dos pais, fazer com que ele perceba que, primeiro, são as obrigações, as responsabilidades. E, depois, ele vai ter esse momento, realmente, de lazer, de descanso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.